Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o governo agora. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que pretende baixar ainda mais os juros do banco ao consumidor caso haja nova redução na taxa básica, a Selic, definida pelo Copom. Nós reduzimos a taxa de cheque especial de 14% para R$ 4,99 e semana que vem, se houver uma redução do cheque especial da Selic, se houver, eu já estou falando para o senhor de primeira mão, porque já houve a aprovação matemática, nós faremos mais reduções do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito, entre outros. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou hoje em Niterói, no Rio de Janeiro, da ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, com um processo inovador que libera o Aedes com o micro-organismo chamado Volbáquia, reduzindo assim a capacidade de transmissão das doenças. O projeto já passou por 33 bairros da região e os primeiros resultados mostram que os insetos infectados reduziram em 75% os casos de chikungunya. Também no Rio, o ministro Mandetta visitou o laboratório da Fiocruz, onde são desenvolvidas todas as fases de pesquisa e produção dos insetos. A bandeira tarifária, neste mês de dezembro, sairá da vermelha para a amarela. As previsões meteorológicas sinalizam melhora nas condições de chuva. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. A gente fica por aqui. Acesse mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. A gente fica por aqui. Obrigado.